Pessoal, nessa aula aqui a gente vai aprender a colocar contatos, tá? Aonde a pessoa vai poder clicar nessa aba e entrar em contato com você, tanto pra perguntar o que a pessoa deseja, ou até mesmo pra fechar uma parceria com você e colocar banner no seu site. Tá, pessoal? Então é muito importante você ter contato aqui. E o Google requer muito isso no começo. E sobre nós, né? Explicando como foi sua história, você pode falar o que, ah, porque eu comecei a criar um site, ou esse site aqui foi feito pras pessoas que querem aprender sobre finanças, sobre receita, o que você quiser, tá? Primeiro vamos começar pelo contato, que vai ser simples e rápido aqui. Primeiramente, a gente tá no nosso painel WordPress. Vamos descer aqui em adicionar novo pluguinho, tá? Bom, pessoal, chegando nessa aba aqui no novo pluguinho, a gente vai descer aqui, vamos clicar aqui em popular, né? Populares, né? Beleza, clique nessa aba. Vai ter esse contato de formulário, a gente não vai pegar ele, tá? Vamos pegar esse aqui do ursinho, que é bem legal. WP Forms. Vamos clicar aqui em instalar ele. Não tem como errar, hein, pessoal? Você vê o ursinho aqui, você já sabe o que é. Tá, vamos ativar aqui ele, beleza? WP Forms. Ativou ele. Vamos criar nosso primeiro formulário. Bom, pessoal, ele foi instalado, tá? Aqui ele também, você pode clicar aqui pro YouTube, assistir como criar um formulário, mas eu vou te ensinar aqui o passo a passo. Vamos começar aqui com criar um formulário, o seu primeiro formulário aqui. Vai carregar aqui. Aí vai ter aqui algumas opções, caso você queira, tá? Mas aqui a gente vai começar com essa aqui, formulário em branco. Primeiro vamos dar um nome aqui, né? Segue a receita. É, vamos... Vamos deixar aqui, ó. Formulário de contato comum aqui. Beleza. Vamos clicar aqui nele aqui, criar um formulário em branco. Você vai parar nessa aba aqui, tá? É estranha, né? Vamos começar aqui com o nome, né? Vamos clicar aqui, o nome já vai aparecer aqui na aba, beleza? Aqui, caso você queira deixar sobrenome, o sobrenome da pessoa, tipo, a pessoa vai colocar Carlos Augusto, né? Coisa do tipo. Mas eu prefiro clicar aqui, você basta clicar em cima e, ó, simples, tá? Ó, você pode colocar até mais se você quiser, mas vamos deixar simples. Só o nome da pessoa já é o suficiente. Agora você tá vendo aqui opções, pode vir aqui adicionar campo. Aqui você volta pra opção. E aqui adicionar campo. O que a gente põe aqui também? Coloca aqui. Vamos colocar o e-mail, né? Vamos colocar aqui o e-mail da pessoa, bem legal. Clicando aqui em cima de novo, você pode editar, você pode colocar outro nome. O que você quiser, você pode colocar aqui. Coloque aqui seu e-mail, coisas do tipo, ó. Até. Coloque aqui o seu e-mail, tá? Mas fica mais legal, né? E-mail normal, muito mais simples, bem legal. Vamos voltar aqui. O que a gente precisa agora, né? Um texto, tá? Área de texto. Vou clicar aqui. Aqui. A pessoa vai escrever o texto aqui. Você pode clicar aqui. Tá tudo certo. Você pode clicar aqui em enviar também. Vai mostrar pra você como que tá aqui. Enviar. Você pode até editar aqui, ó. Tá? Você pode clicar aqui em editar. Tudo é editado. Beleza? Fez tudo certinho aqui. Clica em salvar. Seu formulário de contato tá pronto. Clica aqui em fechar nesse x. Agora vamos, né? Usar esse formulário. Vamos aqui em páginas. A gente vai adicionar ele em páginas. Todas as páginas. Adicionar nova. Bom, pessoal. Aqui a gente também vai colocar aqui contato, né? Contato. Beleza. Aqui agora vamos clicar nesse x aqui. Vamos navegar em por todos. E vamos achar aqui o formulário. Ah, é o pré-formulário aqui. Não. Esse aqui é o pré-formulário do... Pera, pessoal. Volta aqui. Deixa eu voltar aqui normal. Só voltar aqui e ele já sai, tá? Clica aqui. De novo o x. Navegar por todos. Tá. Vamos descer. Ele geralmente tá aqui embaixo. Pronto. Eu já chamo ele aqui. Tá? Clique nele. Ele vai aparecer essa aba aqui normal pra vocês, tá? Agora selecione o formulário que criamos lá, tá? Você pode criar vários formulários aqui. Formulário de contato. Beleza. Automaticamente ele criou pra você esse formulário. Prontinho, tá? Vamos agora publicá-lo. Pronto. Seu formulário já foi criado, pessoal. Bem simples assim. Bom, pessoal. Agora vamos voltar e vamos criar sobre nós, tá? Esse vai ser o mais simples. Clica aqui em WordPress. Voltando aqui, vamos em novo. Novamente. Bom, pessoal. Aqui nós vamos colocar sobre nós, né? Sobre nós. Aqui você descreve. Vou descrever alguma coisa aqui, tá? Bom, pessoal. O que eu recomendo a vocês escrever aqui, tá? Bem maior do que eu escrevi aqui, tá? Segue a Receita. É um blog que foi criado por um grupo de apaixonados por receitas fáceis. Nós adoramos degustar e cozinhar. E cozinhar, tá? Compartilhe receitas, tá? Isso aqui, na verdade, é um exemplo, tá? Mas, na verdade, não sei qual que é o seu blog do que vai falar. Mas tenta escrever aqui pelo menos 300 palavras, tá? Não escreva tão curtinho assim, também, que não vai dar certo. Descreva o que você quiser. E bem o que você está sentindo no momento ali. Escreve aquilo ali com paixão e dá certo, beleza? Então, a aula de agora foi essa. E até a próxima aula.